Olá, no programa de Fato e de Direito de hoje nós vamos falar sobre um movimento garantido por meio do artigo 9 da Constituição Federal a todo trabalhador e que em muitos casos afeta a vida de grande parte da população. É o direito de greve. Considera-se legítimo o exercício de greve com a suspensão coletiva temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação de serviços quando o empregador ou a entidade patronal correspondentes tiverem sido pré-avisadas 72 horas antes nas atividades essenciais e 48 horas nas demais. Nos serviços essenciais, o mínimo de 30% do contingente deverá trabalhar na forma de rodízio para evitar maiores prejuízos, quer ao Estado ou à população. Vamos ao fato. Seja no transporte, na saúde, educação ou segurança pública, trabalhadores em greve mudam a rotina de grande parte da população. O que muita gente não sabe é que a greve é um direito garantido pela Constituição Federal com algumas regras. Os grevistas não podem, por exemplo, impedir um outro trabalhador de comparecer ao emprego e a empresa fica proibida de adotar meios para constranger o empregado ao comparecimento ao trabalho, muito menos impedir a divulgação do movimento grevista. Quando os trabalhadores decidem cruzar os braços para protestar ou cobrar direitos, é preciso encontrar alternativas para não ficar no prejuízo. Durante a paralisação dos bancos e correios, pagar as contas pela internet pode ser uma ótima alternativa. Em qualquer greve, seja de órgãos públicos ou privados, a lei exige que pelo menos 30% dos trabalhadores continuem exercendo as funções estabelecidas pela empresa para tentar garantir serviços essenciais e evitar que a população seja diretamente prejudicada. Você também pode e deve fiscalizar. E para falar sobre o assunto, o programa de fato e de direito recebe hoje o juiz do trabalho, Carlos Alberto Rebonato, e o secretário-geral da CUT no Ceará, Helder Nogueira, que eu já começo agradecendo a presença. Muito obrigado. Doutor, esse direito à greve é garantido em Constituição. A gente falou aí que 30% deve ser mantido, mas isso é respeitado na sua opinião hoje? No direito à greve, esses 30% são simbólicos. Eles têm um caráter pedagógico de evitar direitos de terceiros. O trabalhador pode e deve se manifestar, deve chegar à sua conclusão que pode parar o serviço para chegar a algum fim, geralmente é uma reivindicação salarial, mas com isso ele não pode prejudicar além dos seus patrões, além de quem dá emprego a ele, além de quem paga seus salários, no caso a população. Quem é que fiscaliza se esses 30% estão trabalhando ou não? A fiscalização é feita pela Superintendência do Trabalho e também pelos órgãos sindicais. Isso é uma característica da nossa legislação. Todo o direito à greve, ele joga as categorias patronais e trabalhadores, toda a negociação. O Estado apenas entra, apenas se manifesta quando existe uma quebra de confiança entre as partes. Helder, vocês são comunicados, como é que é feita essa negociação para se chegar à greve, de fato, das categorias? Bem, é importante ressaltar que o sindicalismo, ele se estabelece um tripé. O tripé que organiza o nosso processo de organização sindical, digamos assim, é a sindicalização dos trabalhadores, a livre sindicalização dos trabalhadores, a negociação e a greve. Então, a nossa Constituição, no seu artigo 9º, ela garante o direito de sindicalização de todos os trabalhadores e trabalhadoras e garante o direito de greve, a partir de princípios que nós, da Central Única dos Trabalhadores, consideramos fundamentais, que são os princípios da liberdade e da autonomia sindical. Então, nós, da Central Única dos Trabalhadores, compreendemos que, dentro dessa livre organização dos trabalhadores e trabalhadoras nos seus sindicatos, a greve se define como um momento de intensificação de um processo de negociação em que os patrões não reconhecem algum direito consagrado na nossa Constituição ou socialmente reconhecido que nós precisamos reivindicar. É sempre o último recurso, Helder, ou não? A greve é estourada, às vezes, já como primeira instância, para chamar a atenção dos patrões, por exemplo? Ou é o último recurso de uma categoria? Nós compreendemos que a greve deve ser trabalhada como o último recurso dentro de um processo de negociação. Obviamente, alguns movimentos de greve acabam sendo necessários como um passo inicial, dada a inviabilidade da negociação. É bom que se diga que, muitas vezes, os patrões entram com o famoso interdito proibitório e impedem, inclusive, os trabalhadores de estabelecerem suas reuniões e manifestações dentro ou próximo do local que trabalham. Esse é um ponto que eu acredito que precisa ser debatido nesse programa e em outros espaços também, para que nós possamos avançar nesse reconhecimento do direito de greve e destacar também que, na grande maioria dos casos, existe uma intransigência dos patrões, inclusive no setor público, que nos leva a deflagrar algumas greves. Então, Carlos Alberto, o que é que legitima uma greve, que torna esse movimento legal? O que torna o movimento legal é o que está na lei. É a categoria se reunir, chamar a Assembleia específica para isso, ter um quórum mínimo. Uma categoria de 50 mil trabalhadores não pode puxar greve com 30 trabalhadores numa Assembleia, existe um quórum mínimo para isso, existe um processo de negociação que deve ser legítimo entre sindicato patronal e sindicato de trabalhadores. Se essa negociação não ocorre ou se ela se esgota, daí cabe a categoria chamar uma Assembleia específica e deflagrar a greve comunicando com antecedência, como você já comentou, a categoria patronal, no caso, de que os serviços serão parados. Ok. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo, está debatendo hoje aqui o Direito à Greve, o programa de Fato e Direito, o seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho, volta daqui a pouco. Estamos de volta com o programa de Fato e Direito, falando hoje sobre greve, mas antes de dar continuidade, você vai conferir agora o quadro Em Termos. Jurisdição, traduzindo de forma bem simples, é o poder que o juiz tem de decidir um processo. Aí ele usa todo o instrumental que consiste nas regras jurídicas, nos princípios jurídicos, e hoje a jurisdição tem como característica inovatória o fato de o juiz não se ater simplesmente a aplicar regras jurídicas, mas ele invoca também os princípios jurídicos para aqueles casos mais complicados, porque muitas vezes a regra jurídica para casos difíceis, ela não consegue resolver bem. E você invocando os princípios, principalmente princípios de ordem constitucional, você consegue fazer uma ponderação de valores e dar um resultado, uma decisão que seja de acordo com a necessidade que aquele caso requer. Porque muitas vezes entra em conflito os valores que você tem que fazer a ponderação. Então, às vezes a regra não permite essa liberdade ao julgador. E o juiz, ao dizer o direito, tendo essa ferramenta, não só das regras jurídicas, mas dos princípios, ele consegue resolver de forma mais adequada o conflito que lhe é submetido. Estamos de volta com o programa de fato de direito. Doutor Carlos Alberto, existem punições previstas para quem não respeita o que está garantido na Constituição, por exemplo, se menos de 30% ficou efetivo, por exemplo, trabalhando durante o movimento grevista? Essas garantias são exigidas em lei. A Constituição prevê o direito à greve e as leis que seguiram ela organizam esse direito. E não as categorias, tanto a patronal quanto a de trabalhadores, não obedecendo o que está previsto, não obedecendo a livre e espontânea vontade, usando de truculência, usando de outros métodos, tanto quanto qualquer uma das duas categorias, essa greve pode ser julgada ilegal. Em sendo julgada ilegal, ela é protegida pela lei e pela Constituição. Em sendo julgada ilegal, a categoria que der causa a essa ilegalidade será punida. Se for servidor público, ele pode ser exonerado do cargo? Existem... A greve do servidor público, ela não está regulamentada convenientemente em lei. A lei está prevista para o servidor, o trabalhador, aquele que é regido pela CLT. O servidor público, ele tem normas próprias e a greve do servidor público tolerada, ela é prevista em alguns canais próprios, mas não tipicamente como instrumento de greve. O Helder, você falou de intransigência, às vezes, por parte dos patrões, por exemplo. Por que isso acontece, na sua opinião, enquanto culto, por exemplo? Para nós, da Central Única dos Trabalhadores, é preciso compreender o direito de greve dentro de inúmeras dimensões, dentre as quais nós podemos destacar a dimensão histórica, a dimensão política e a dimensão institucional. Dentro da dimensão histórica e política, que depois se desdobra em dimensões institucionais, nós temos uma clara disputa na sociedade capitalista, que é a disputa entre capital e trabalho. Nessa disputa, fica claro a intensificação dos embates, porque o capital sempre quer intensificar a exploração dos trabalhadores. Isso faz parte de uma lógica do sistema capitalista. Nessa intensificação da exploração, que faz parte da história dos últimos dois séculos da humanidade, nós temos os trabalhadores resistindo a esse processo e lutando pelos seus direitos, pela via de construção de instituições e direitos que possam efetivar a quebra dessa exploração intensa do capital. Nessa perspectiva, nos últimos 30 anos, nós temos uma intensificação da disputa capital-trabalho no âmbito do neoliberalismo. Então, aí, pegando a sua pergunta da intransigência, dentro do neoliberalismo, a intransigência se tornou uma estratégia explícita dos patrões, para provocar, muitas vezes, algumas greves e desgastar os trabalhadores. Se você pega, por exemplo, os governos nos anos 80 de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, na Inglaterra e nos Estados Unidos, você vê que ocorreu um forte ataque à organização sindical nesses países. No caso da Inglaterra, ocorreram grandes greves nacionais, que foram violentamente reprimidas por governos e patrões. E isso nós compreendemos que faz parte de uma estratégia da atual fase do capitalismo, que é a fase neoliberal. Então, a intransigência, para nós, é uma estratégia do capitalismo, está clara na nossa sociedade, e ela, muitas vezes, provoca greves que fazem com que a sociedade, muitas vezes, pense que a culpa é do trabalhador, que o trabalhador é que provocou a greve, quando, na verdade, faz parte de uma ordem da sociedade capitalista, e nós compreendemos que, dentro do neoliberalismo, ela se intensificou ainda mais. O que talvez não fique muito claro é o papel do sindicato nessas paralisações. Qual é? Ele representa a categoria? Ele que define o movimento grevista? Sim, sim. O sindicato, ele é a representação dos trabalhadores nos seus mais variados ramos econômicos. Então, por exemplo, eu sou servidor público estadual, sou professor da rede estadual de ensino, professor de história, faço parte do sindicato APOC, aqui no Ceará, e o nosso sindicato representa os profissionais da educação no estado do Ceará, da educação e cultura, para ser mais exato, de acordo com o nosso estatuto. Então, como é que nós compreendemos esse processo? A direção de cada sindicato, ela representa os interesses legítimos da classe trabalhadora no processo de negociação com os patrões. E, dentro desse processo de negociação, a direção deve encaminhar as demandas que se constituem dentro do processo de organização sindical, de debates que nós fazemos, a partir de plenárias, a partir de audiências públicas e, principalmente, a partir das assembleias gerais. Então, dentro desses canais de debate que nós travamos com os trabalhadores, no caso do nosso sindicato, por exemplo, nós vamos a todo o estado do Ceará, porque o nosso sindicato é de base estadual, nós realizamos esses debates ao longo dos períodos anuais, normalmente, e encaminhamos as demandas, no nosso caso, junto ao governo do estado do Ceará. No nosso caso do serviço público, nós temos um problema que o doutor acabou de colocar, que é a ausência de regulamentação do direito de greve e a ausência da regulamentação da negociação coletiva também. Na CUT, nós defendemos a regulamentação da Convenção 151 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, para garantir exatamente que, no setor público, nós também tenhamos claramente definido nas instituições o direito de greve e o direito de negociação coletiva. Nós não temos nenhum desses dois direitos regulamentados nas leis do nosso país. Aí, utiliza esse instrumento, então, que ele citou. Sim, só um esclarecimento. Existem dois tipos de trabalhadores hoje no Brasil. O CLTista e o trabalhador público, da entidade pública, da administração direta, estadual, municipal ou federal. A todos os trabalhadores, a competência é nossa, da Justiça do Trabalho, para analisar, para acatar, para acolher esse processo todo. Já o servidor público, ele não... A competência, que eu acho que é um equívoco jurídico, a competência, ela foi tirada da Justiça do Trabalho e foi dada à Justiça comum, que também, que não está aparelhada para participar dessa negociação e participar dessa... da solução desses problemas coletivos. Isso foi em que ano, doutor, que mudou? Isso está mudando a... A Constituição é clara, diz que a Justiça do Trabalho, ela tem competência sobre todas as relações de trabalho. Mas uma interpretação judicial diz que todos os entes ligados à administração pública são de direito público e não privado. Então, isso leva ao direito público, que é a competência da Justiça Estadual e Federal. Deve ser lamentável, né? Assim, espero. É uma questão política. É uma questão política que também deveria sofrer o auxílio das classes trabalhadoras para trazer para a Justiça, que é especializada, que é a Justiça do Trabalho, a competência para analisar todas as demandas, tanto individuais como coletiva, dos trabalhadores públicos. Ok. A gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa de Fato de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa de Fato de Direito, hoje debatendo o direito à greve. Doutor Carlos Alberto, quando é que o empresário pode substituir os empregados que estão em greve? Ele tem um prazo legal para isso? Ele pode fazer isso? Ele só pode fazer isso a partir do momento que essa greve é considerada ilegal. Antes disso, ele não pode substituir os seus trabalhadores. Existe algum período específico para a greve, para uma temporada de greve, 30 dias, 40 dias? Não. Não existe esse período. Esse período é a negociação. E aqui eu ressalto novamente a importância de estarem frente a frente as partes. O papel do Estado, através da Justiça do Trabalho, é um papel apenas regulamentador. Ele não pode se envolver, ele não deve se envolver, mas infelizmente sempre acaba nas nossas mãos esse problema. E esse é um problema tão grave na Justiça do Trabalho, que a CLT, que está aí com 50 anos, ela prevê que quem cuida desse direito, direito de greve, direito coletivo, é apenas o presidente dos tribunais. É a autoridade máxima do Judiciário Estadual, Judiciário Federal do Trabalho Estadual, que cuida desse processo todo. Tal a importância política que isso representa para nós, juízes e para os trabalhadores. A Justiça do Trabalho, ela pode agir como conciliadora em alguns casos? Ela deve agir e ela ocorre. A partir do momento que a greve é deflagrada, uma das partes chama a Justiça, certo? A Justiça chama as partes e tenta mediar. Daí já como instituição. O Helder, a gente que acompanha greve de fora, claro, dá uma impressão, às vezes, de que está muito atrelado à luta política também, aqui no Ceará principalmente. É isso ou não? É indiferente à CUT, por exemplo? Ela está atrelada a alguma luta política com relação a partidos políticos ou isso não existe? Nós compreendemos que toda luta da classe trabalhadora, ela é uma luta política, essencialmente política. Assim como a resistência que os patrões têm aos avanços que nós reivindicamos do ponto de vista dos direitos sociais, direitos políticos e dos direitos trabalhistas também. Então, toda luta do movimento sindical é uma luta política. Mas na CUT, a Central Única dos Trabalhadores, ela tem mais de 30 anos. Ela nasceu em 1983, é um patrimônio da classe trabalhadora no nosso país e no mundo. A nossa Central defende os princípios da autonomia e da liberdade sindical. Então, cada dirigente sindical não só pode, como nós, inclusive, incentivamos que deva ter um partido político para militar. Para representar, inclusive, nessa esfera, né? Isso, para fazer a representação nos parlamentos e em outras instâncias do Estado brasileiro e da sociedade. Mas nós temos clareza de que é importante existir uma separação entre a ação sindical e a ação político partidária. O partido tem o seu papel, o sindicato tem o seu papel. Obviamente que, em determinadas conjunturas políticas, podem haver algumas convergências ou confluências de processos. Em anos eleitorais, por exemplo, às vezes ocorre um ou outro movimento que pode ocorrer, que pode definir uma confluência ou uma integração de ações. Mas nós primamos pelos princípios da liberdade e da autonomia sindical. Eu gostaria de destacar só mais um ponto, saindo um pouco da sua pergunta, para dizer à classe trabalhadora do nosso Estado que, esse ano, a Central Única dos Trabalhadores, através da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, que impetrou uma ação no Supremo Tribunal Federal com relação ao interdito proibitório. Então, essa ação, nós esperamos, não foi esse ano que nós entramos com essa ação, já está com algum tempo, mas nós esperamos que, esse ano, o Supremo Tribunal Federal se manifeste com relação a essa ação, porque nós compreendemos que a justiça, aí vem a questão da relação entre política e instituições. Nós compreendemos que, muitas vezes, algumas decisões judiciais são abusivas e lesivas à classe trabalhadora. O que quer dizer isso? O interdito proibitório impede que os trabalhadores possam se manifestar no seu local de trabalho, que é um outro, num processo de greve, ou de organização sindical, que é um outro elemento que a CUT prima. O princípio da CUT é a organização por local de trabalho, que é um princípio consagrado na nossa Constituição. Nas empresas com mais de 200 trabalhadores, é possível, deve existir um representante para fazer a mediação entre os trabalhadores e os patrões. A Constituição já prevê isso. E a nossa organização precisa ser no local de trabalho, que é onde os trabalhadores estão. Então, para nós, isso é um problema. Compreendemos que, muitas vezes, algumas decisões judiciais são abusivas e esperamos que o Supremo Tribunal Federal se manifeste sobre o interdito proibitório, ainda nesse ano de 2014. Quais são as retaliações mais comuns sofridas por quem participa de um movimento grevista? E aí, nós temos, olhando para a América Latina e no Brasil, isso também acontece, nós temos, desde o extremo, do assassinato de dirigentes sindicais. Na área trabalhista, assim, demissão é comum, por exemplo? Passando por demissões, corte de ponto. Então, em muitas greves... Lista negra. Lista negra é um termo usado pelos chefes para... Lista negra é o trabalhador que se envolve na greve, numa categoria ou numa empresa, não consegue mais emprego, aonde... Porque existe essa comunicação entre as empresas. Porque existe as comunicações entre as empresas. Isso é ilegal. O que é totalmente ilegal e passível de ação judicial para constatação e reparação. Mas o empregado, ele é consciente quando ele está nessa lista negra? O empregado sabe quando ele está nessa lista negra. O que é lamentável é que ele não procura a justiça, ele não procura o Ministério Público do Trabalho para fazer as investigações necessárias via Polícia Federal, via escuta telefônica, etc. Usar tudo que existe a lei para detectar isso e... E... Evitar, né? Punir os responsáveis. Ele não procura por quê, doutor Carlos Alberto? É falta de informação, é medo? Eu acho que é falta de informação. Eu acho que é falta de informação. Eu acho que... E nesse processo político que os sindicatos estão envoltos, essa defesa individual do trabalhador, às vezes, ela se perde. Fica na questão máxima política, partidária. Um outro exemplo que eu gostaria também de colocar no debate, nós estamos já há 12 anos com um governo de trabalhadores e toda a legislação que existe para regulamentar greve de trabalhadores da iniciativa privada e trabalhadores da iniciativa pública não mudou. Não mudou nada. A esma ainda do neoliberalismo, muitas ainda até da ditadura militar. Que era para ser uma prioridade, né? Isso era para ser uma prioridade, é uma incógnita, por que que essa legislação não está avançando num governo de um partido dos trabalhadores. Fica a pergunta. Então, muito obrigado pela presença de vocês. A gente vai ficando por aqui. E esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre os direitos que você, empregado, possui. E não esqueça, ajude a fazer o programa de fato e de direito, enviando dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. O nosso e-mail é o Para você que está nos acompanhando e deseja conhecer mais sobre a justiça do trabalho, também pode acessar o site Eu te vejo no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho